Esse aqui é o circuito do rádio, ele é bem simples, tem só um transistor aqui, às vezes é um mosfet mesmo. Aqui no emissor ele tem um resistor de 12 ohms, 5 watts, que aqui vai circular uma corrente bem alta. Aqui, para polarizar ele, ele tem esse bias, que essa tensão na base fica de... eu polarizei ele, aqui tem 12, que é zero, eu pus um resistor de 2K2 aqui, aqui um de 4K4, aí aqui vai ficar com 4 volts na base dele. Ele tem um capacitor aqui para coplar com um sinal que vai vir do Arduino, capacitor de 0,1 micro. O sinal do Arduino vem assim, é um megahertz que vem, tem um período de 1 microsegundo. Ele passa por esse capacitor, porque a corrente alternada passa pelo capacitor. Aí ele chega aqui, ele vai oscilar assim em 5 volts, mas com um shift aqui para cima de 4 volts em torno do centro. Então aqui em 4 volts, que foi a tensão desse divisor aqui, que está na base, ele vai adicionar subtrair os 5 volts, 2,5, 2,5. Então ele vai ficar flutuando assim. Aí nisso ele polariza o transistor para emitir alguma coisa parecida assim. A corrente que flui aqui, flui uma corrente pequenininha aqui e flui uma corrente maior aqui. E aqui em cima que está um dos segredos, esse negócio que chama circuito de tanque. Tem um, ele basicamente é um indutor e um capacitor em paralelo. O indutor tem uns 60 micro hangers e é um capacitor variável, aquele cheio de aleta, de uns 500 pico, mas ele muda, ele varia, você pode ajustar. E 12 volts aqui em cima. Então toda vez que ele chaviar aqui, ele vai energizar esse circuito. E aí quando ele desligar, ele vai ficar pulsando esse circuito aqui, ligando e desligando esse circuito aqui, na medida que o pulso vem aqui na base acontece. Aí esse circuito fica oscilando. E ele está tunado para a mesma frequência de 1 MHz. A frequência de ressonância desse circuito, desse indutor capacitor, é a mesma de 1 MHz. Então ele dá uma... essa onda quadrada aqui tem várias frequências, mas como ele só entra em ressonância na frequência de 1 MHz, ele só adiciona energia para essa frequência. E a onda fica muito parecida com a senoide aqui já. Porque é a única que ganha energia. E aqui nesse indutor também, na verdade, ele é um transformador, ele tem dois enrolamentos. No secundário dele é que fica a antena. Se for uma antena dipolo, por exemplo, vai para um lado da antena vai aqui e o outro lado da antena vai aqui. É isso aí. Tchau.